E estima-se que a capital mineira tenha cerca de 100 mil pessoas trabalhando como motoristas de aplicativos Pesquisas apontam que um terço dessas pessoas já sofreram algum tipo de violência durante a prestação do serviço A categoria pede mais segurança O Ney teve o carro e os pertences roubados e chegou a ser feito refém por criminosos Peguei dois clientes que depois eram marginais, me assaltaram, colocaram a arma na minha cintura Um a cada três motoristas já sofreram algum tipo de violência, segundo a Associação dos Prestadores de Serviços Que utilizam plataformas web e aplicativos de economia compartilhada A gente fica completamente preocupado, ainda mais que nós não temos como fazer algo para diminuir isso Uma vez que a atitude deveria partir das plataformas de aplicativo e do governo do estado Seria um trabalho multicooperacional entre nós para abaixar esses números que a cada dia crescem mais No ano passado, pelo menos sete motoristas de aplicativo foram mortos Um caso de violência que chocou a população de Minas Gerais foi o assassinato de Leone Lucas dos Santos, de 22 anos Ele foi encontrado morto dentro de um rio, às margens da BR-356, em Itabirito Para se proteger, motoristas de aplicativos passaram a manter o carro ligado durante todo o tempo em que estão com passageiros Até mesmo com o veículo parado Não pegar passageiro em local ermo, certo? Chego no local com a porta travada Mando mensagem para o cliente, principalmente que mora no último andar do prédio, que chama A gente tem que chegar e esperar, eu já mando a mensagem antes de chegar Representantes da categoria alegam que falta interesse das plataformas em aprimorar os mecanismos de segurança Para o presidente da APEC, mais critérios na verificação do cadastro dos passageiros seria uma solução para enfrentar o problema O cadastro com relação aos usuários é um cadastro frouxo, onde não se exige nenhum tipo de verificação de CPF E nem tão pouco as pessoas que chamam o carro para outra pessoa Já do lado do motorista por aplicativo, a gente encontra um cadastro onde tem o desbloqueio facial para uso da plataforma Uma verificação dos antecedentes criminais, a gente vê aí uma verificação do histórico da vida pregressa do motorista mais rígido É uma profissão que a gente já sai de casa, não sabe se vai voltar É uma profissão que a gente já sai de casa, não sabe se vai voltar